Chegou o novo Brawl Pass, que é o Year of the Tiger, que é o ano do tigre. Pra quem não saber tudo que tem nesse Brawl Pass novo, se vale a pena não comprar ele, quanto que você ia estar gastando, vem com a gente conferir essa análise. Então, chama que chama, vinheta ou obrigão? Fala galera, beleza? Dominando aí na área novamente pra gente fazer mais uma análise desse novo Brawl Pass. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Se você gostar do conteúdo, já chega mandando aquela voadora no botão de inscrição, que vai ajudar muito a gente. Bora lá analisar tudo que tem nesse novo Brawl Pass. Bom, vamos lá começar então essa análise. Já estou aqui com a minha skinzinha do Corvo Bumblebee, que eu comprei esses dias, que deu trabalho pra juntar 50 mil pontos estelares. Mas vamos pra análise do Brawl Pass. A primeira coisa que a gente tem aí é a rosa, né? A skin da rosa, que é a major rosa, cara. Ela tem aí modelo personalizado, efeitos personalizados e animação e textura também personalizado. Pô, essa skin aí tá muito braba, tá muito legal, gostei. Tá até mais bacana do que a da última atualização, que era aí do Buu T800. Então, eu achei, meu, bem legal aí essa skin. Fácil, fácil, ela vale 149 gemas, tá? O que mais que a gente tem aí seguindo a nossa ordem? A gente tem ali os pontos de poder, né? Os pontos de poder a gente tem aí 1150 pontos de poder, que daria aí suas 500 gemas aí fácil. A gente tem também aí 13 caixas grandes, que eles seriam 390 gemas, e 5 mega caixas, que daria 500 gemas, totalizando tudo aí 890 gemas só de caixas, se fosse comprar na loja. Logo na sequência a gente tem aí 1450 de ouro, cara. É ouro pra caramba, né? Ainda mais agora ficou muito importante, né? No meu caso, pra mim não valia muito ouro, porque eu tinha a conta maximizada. Agora todo mundo precisa de ouro, e todo esse ouro sairia 170 gemas. E ali no patamar 10, a gente tem um pacotinho de reações, que sairia seus 49 gemas. Bom, e agora vamos lá pro patamar 30, que é o que interessa aí mesmo, que é o Brawler aí novo aí, cromático, que é o Fang. O Fang sendo um cromático, né, ele começa com uma raridade lendária, que seria 700 gemas. Mas ele vai baixando depois, vai pra mítico, e termina como épico. Eu vou colocar 350 gemas, que tá no meio entre o lendário e o épico, ele seria ali um mítico, que valeria, se você fosse comprar um mítico hoje, 350 gemas. E depois que você chega ali no patamar 30 pra frente, você tem aí as reações, né, do Fang, né? Eu acabava não contabilizando, mas tem que entrar também, porque tem muita gente que gosta, que seria aí, sairia 99 gemas, se você fosse comprar uns dois pacotinhos de reações. E no último item ali, a gente vai ter lá no level 30, o 70, no patamar 70, a gente tem aí a skin do Fang Furioso. Mano, essa skin aí tá muito braba aí, né? Um coletinho dourado, o cabelão todo branco ali, temos ali também uma correntona. Não, tá bem estiloso. A verdade é que todos, todas essas skins aí de cromático, né, que vem no patamar 70, são muito bacanas, cara, e vale aí, com certeza, 149 gemas também. Agora vamos fazer a contabilidade, vamos recontextar aí tudo. Fiz uma artezinha aqui pra dar uma facilitada, vamos lá. A skin da rosa, 149 gemas, pacote de reações, 49, 18 caixas grande e mega caixa, 890 gemas, 1.150 polos de poder, 500 gemas, 1.450 de ouro dá 170, o brawler cromático, 350, as reações do Fang, 99, e a skin do Fang Furioso, 149 gemas, totalizando aí 2.356 gemas. É gema pra caramba, hein, pessoal? Então tá aí, tamo aqui na abinha aqui de comprar o Brawl Pass, 169 ou 249, e lógico que a gente vai comprar o de 169, 1, 2, 3 e boom! Vamos lá, compramos aí novamente, cara, tudo Brawl Pass vale muito a pena, uns são mais legais que o outro, e essa temática aí tá muito bacana, cara, de videogame, de luta, então vale muito a pena, até porque se você for pegar essas 2.356 e dividir por 169, dá 14 vezes o valor do Brawl Pass, cara. Vamos pegar aqui já a skinzinha da rosa, bem brava aí, e o que vale muito a pena também, não custa nada, pô, é você se inscrever aí no canal, se você tá aqui até agora, aí dá uma força pra gente, aí se inscreve, que você vai estar ajudando muito, a gente tá fazendo mais vídeo. Então, como você já sabe aí, como mais uma vez, como sempre, vale muito a pena comprar o Brawl Pass, vamos fazer um testezinho aqui com a, com a nossa rosa aí, com essa skin nova dela aí, né, vamos pegar ela aqui, vamos escolher já a skinzinha nova ali, que barato, e vamos aqui fazer uma partidinha já, pra ver como ela que se sai, vamos aqui no Futeba mesmo, que o Futeba é um dos motos mais legais, que eu acho aí. Vamos começar então essa partedinha aqui, estamos aí jogando com o Edgar, e com o Mortis, que estamos contra um Frank, um pouco, e um Edgar também, olha lá, nosso Edgar já ligou o escudão ali, nossa senhora, já levamos, nossa Frank já levou todo mundo, já vai o tabo, já me paralisou, rapaz, nossa, nosso time é pau mesmo, a gente já começou como, né, daquele jeito, né, levando o gol como sempre, mas vamos tentar de novo, olha lá, o Edgar já deu um pulão, gastou a ult pra tocar pro Mortis, o Mortis vai lá, e mano, nossa senhora, tá feio, vou tentar aqui, vou fugir aqui da ult, consegui fugir da, nossa mano, não tem como, nós vamos começar já daquele jeito, olha lá, que aplaudido pra gente, tão bom que a gente tá, né, e vamos lá, já levamos o gol, caraca, que beleza, fim da partida, começamos como? Daquele jeito, uma derrota aí já na cabeça, já não, mas essa, vai ter que ter uma revanche, porque foi muito feio essa, né, vamos de novo, vamos tentar de novo aí moçada, não, essa primeira partida aí com a Rosa aí, foi ridícula e vergonhosa, vamos tentar de novo aqui, que agora, acho que vamos sair melhor, vamos lá, estamos aqui com o Sandy e o El Primo, vamos lá, vamos mais de manhã, já tá vendo que os caras já, já manjam, já levei umas do Sandy aqui, o El Primo tá brabo comigo, mas vamos se estudar aqui, tá vendo que a galera tá, a gente tá se estudando aqui, perené, vamos lá, vamos tentar o El Primo lá na moita, lá em cima, daquele estudo, vamos pra cima agora, vamos, vamos, vamos aqui, vamos, 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 belezinha, já levamos um aqui, vamos lá, vamos continuar, vamos pra frente, nosso El Primo já levou o Sandyzinho agora, agora é a hora moleque, vamos lá pra cima, o Sandy mandou aqui já, mandou já o especial dele aqui, vamos, eita, meu Deus do céu, quase mano, vamos, 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 vai buscar, só ligar agora o escudão, é moleque, agora ninguém para, ah garotinha, aí sim mano, agora representamos, né, porque a primeira foi feia, vamos lá, dá uma giradinha, vamos que eu tenho um aqui, vamos ver, nossa mano, esse Sandy toda hora me pega aqui, não tem como, lá vem, lá vem, lá vem o Morda, lá vem o Mundo, segura ele cara, é, quem não, segura o pai aqui, ó, bichão tá foda, vamos lá, vai vir aqui a gordinha, já era, já, vamos lá buscar a bola, vamos tentar pra cima, vamos esperar nosso El Primo, que ele vai vir, vai vir com tudo, vamos lá, o Sandy dele já jogou aqui, já jogou a ult, mas eu ligo a minha, vou pra cima, vamos pra cima, vamos, vamos moleque, agora é o primão, só tocar broda, só tocar broda, vamos pra cima, vem, vem que vem, vem que vem, não vai entrar com bola e tudo, só vai, só faz, não tem como mano, veja a pera, ganhamos uma, começou só com derrota, perdendo, ia ficar feio né, mas a gente ganhou uma partidinha, ficou menos feio aí, pra gente aí, mas tá massa, a skinzinha tá fera, tá top, pô e vamos ver aqui, uma gameplay que a gente fez também, já contra o Feng, cara, ô porém, cresça que pariu meu, não era 7 horas da manhã, e já tinha cara com o Feng aí, o cara já tá com o Feng em nível 7 já, pô, tem uma galera muito viciada mano, já tamo lá, jogando contra ele aí, vocês veem ó, já, mano, já, já ficamos perigosos de levar gol aí, já chegamos, conseguimos ainda levar ali, o coutinho, mano do céu, vem o Fengzão, ó, já pro gol, cara, RM Jason, eu tava olhando aqui, esse Jason aqui mano, o cara não é fraco não, o cara, 40 mil, Deus, o cara já tá lá, não é a toa né, o cara é fera, olha lá, já emendou cara, já emendou ali um especial do Feng, o duro do Fengzão, me parece meu, é quando ele dá útil e os adversários tão próximos, ele emenda, ele cola, ele conecta um no outro cara, é, é fogo mesmo, tem que ficar de olho, ó, olha só agora meu, o poutinho levou nós dois aqui, cara, mano do céu, a carteirinha tá, tá difícil pra nós, é que vamos não ver se a gente consegue virar esse jogo aqui, tamo lá galera, já caiu ali a, nas minhas do Bobo, ai, quase que ele foi ali, o Fengzão já, já levou o nosso Buzz, vamos enfrentar ali, mano, agora a gente vai apertar, vamos botar aqui uma altzinha aqui atrás da paredinha, eu quero ver agora os caras saírem daí, os caras saem um bom, mas nós também não saem tão perebo assim, né mano, vamos apertar os caras ali, vamos ver os caras saem dali agora, vamos que vamos, vamos chegar, vai chegar o Buzz ali, só chegar e tocar, garanteio, boa, rapaz do céu, apertada a partida mesmo, um a um, consegui me empatar aqui, vamos lá ver, fica de olho no Feng aqui, cara, pra ver qual é que é, ó, legal quando ele erra o tiro, né, ele, o chinelo dele, o sapato dele, voa na tua cabeça, lógico, acho que ele é 350, não dá 500 de dano, mas mano, é um danozinho já melhor do que nada, então é um Brawler, vai tá chato, e eu acho que ele disse que não esteja quebrado, eu acho que tá um Brawler equilibrado, pra escambar lá, ó, já veio, acertou o Buzz, já veio pra cima de mim, ele já me matou, mas eu deixei a torretinha ali, ai garoto, agora, rapaz do céu, agora a gente perde, vamos lá, vamos tentar, vamos tentar, vamos lá, vamos tirar essa bola, tira essa bola aqui, vaza daí moleque, eita propaganda, saco, rapaz do céu, quase que a gente perde, que maldita propaganda, atrapalhando muito, vamos lá, nanizinho, ah garoto, que defesa, ah moleque, mano, esse coachzinho aí, prateado também, tá brabo hein mano, vamos lá pra cima, vamos lá, e vamos, vamos pra prorrogação, que é o que interessa aqui né mano, vai ficar muito longo aqui, vamos lá, vamos tentar, vamos apertar essa molecada aí, mano do céu, vamos pra cima, buscou, levou, levou, nossa, o Buzz não conseguiu levar o Feng, mas nosso bozão levou, vamos lá, vamos tentar, rapaz, dá uma recuadinha, e lá vem a ultzinha da Nany, ah moleque, quase levou o nosso bozão aqui, vamos lá, vamos lá, ai, hoje, consegui sair aqui mano, quase que eu levou a ult ali do Coutinho, vamos lá, vamos pra cima, agora ninguém pega, Buzz não chegando, agora vamos lá, vamos lá na ginga, na ginga, na ginga, não para não, vamos lá, toca, toca, vamos moleque, que burrada mano, levou, vai torrentinha, torrentinha, vai, 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 moleque, agora, Jimmy marcou um golzinho, cara do céu, partida apertada, mas deu pra ver, já coloquei a do Feng, que não jogou contra ele, mano, prepara aí, que vai dar um trabalhinho, bom, então é esse aí o vídeo de hoje pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, principalmente que possa ajudar alguém aí, que seja útil, pra você que está na dúvida aí, se vale a pena ou não, comprar o braupezo, o que que tem dentro dele ou não, então tá aí o nosso vídeo, espero que tenha gostado, beleza, se você quiser aí, gostou do conteúdo, se inscreva no canal, que você sempre vai ajudar muito a gente, agradeço aí sempre a sua participação, a sua audiência, vou deixar também aqui, mais vídeos em cima, aqui e na descrição do nosso canal, e como sempre, mais uma vez, agradeço a sua paciência, a sua audiência, valeu, um forte abraço e fui! Fui!